O que eu faço aqui na mansão, seu? Então agora eu vou pra Hype, né, Toguro? Aí eu... Opa galera, canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é galera, dos participantes antigos que voltaram pra mansão aí, muita gente tá encerrando aí os 30 dias e tá saindo da mansão, tá? Então já saiu a ruiva, o DN foi rescindido o contrato dele, foi um cara que saiu antes de todo mundo, né? E aí nós descobrimos agora que o Ceará também saiu, cara. A única pessoa que ficou, o único remanescente aí é o Fabrizis, cara. Então quer dizer, foi o cara que trabalhou um pouco mais ali, o cara que deu mais engajamento pro canal do Toguro também, pro canal da mansão. Então os caras decidiram deixar o Fabrizis. Eu vou colocar um trecho aqui onde ele fala, onde ele conversa com o Toguro e fala a respeito aí que ele vai ficar na mansão Hype, né? E aí vocês dão uma olhadinha aí e tirem suas próprias conclusões da situação, demorou? Pessoal, não vamos esquecer que o canal do Regis agora tá fechadão com a Barato Suplementos, mano. Então se você quiser encontrar toda a linha de pré-treino que o pessoal da mansão toma, da Power, você vai encontrar na Barato Suplementos, velho. No melhor preço do Brasil, site confiável, garanto. Demorou? Tamo junto. Tem um cara querendo falar com o Toguro. Quem? Tá vindo ali, peraí, deixa eu chamar aí. Ô, Feijuco, chama ali o que tava falando com o Meivano. Tem que dar um recado pra Toguro. É, tá de Goku também, né? Tá de Goku, ó. É, é. Foi? É, pipoquinha, foto, pipoca. O que vai falar pro Fabrício aí? Então é isso, mansão manobra, sexta-feira à noite. Vai aqui na marcha. Você acompanha o Fabrício aí, pô? Acompanho. Acompanho. Acompanho, acompanho. Que todo mundo escurraça você, meu brother. Porra, na moral, cara. Você tem 22 anos, sei de que cidade interior. Jaú, perto de Bauru. Porra, conheço o Jaú. Passei lá esses dias. Bauru. Hoje em dia, né, lá, tá aí. Você entendeu? Cara. Cara, caralho, gordão. É gordão. Não posso falar. Porque eu também sou eu posso falar, tá ligado? Mas eu treino pesado. O que eu faço é uma coisa que você não vai aguentar fazer. Cara, você fez isso. Três séries culéres. Três séries culéres. Mano, eu posso falar porque eu sei do que eu tô falando, tá ligado? Você entendeu? Você fez três séries culéres. Três séries. Pedalava assim. Aí vem o tiozinho suíço lá. Do condomínio. Falando, só da qualidade de vida. Irmão, eu tenho 42 anos, irmão. Eu com a sua idade, irmão. Não era gordo. Tá ligado? Eu engordei depois que eu tomei uns produtinhos e tal. Pra crescer e tal. Na polícia. Ficar mais forte. Eu era magrelo. Eu era tipo cremosinho. Um pouco mais alto. Você entendeu, nego? Eu não vou falar que você tem problema, tá ligado? Não vou falar isso porque eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Mas a sua autoestima tá muito baixa. Ou muito alta. Você tem que escolher. Você tá com a autoestima baixa ou você tá com a soberba? Mano, a minha autoestima... Qual o prazo aqui na mansão, seu? Então, agora eu vou pra hype, né, Toguro? Galera, e o Ceará, realmente, ele saiu da mansão. Ele postou até nos stories dele lá, cara. Que ele já tá na cidade dele. Já tá lá no Ceará. Eu acho muito da hora os vídeos dele com o pai dele. Dá uma olhadinha aí, pessoal. Ele compartilhou nos stories lá. Vem, Safai. Tá comendo aquele aqui. Filho de carneiro. Filho de carneiro. Coisa boa, meu Deus. Deixa eu experimentar aqui um pouquinho. Um pedacinho. Tava com saudade de eu? Tava? Agora eu tô aqui. Bom demais, né? Figozinho. Vou ver aqui como é que tá meus negos, família. Tava com saudade delas também. Aí, meus neguinhos aí, comendo arroz. Pô, esse galo tá bonito, velho. Quando eu sair, ele tava ainda se formando aí, ó. Bandido ruim. Chama. Galerinha, nós separamos um trecho também da participação do Fabriziz lá no Brain Games, né? Que é o podcast do Orgonóide com o Caio Botura. Onde ele fala um pouco sobre a treta que ele teve lá com o Matusalém. Resenha, mano. Dá uma olhadinha aí. Tendo aquele lá que aquele Matusalém fez. Achei que vocês iam perguntar pra você. Qual que é? Não sei se você chegou a ver. Se eu procurar aqui Matusalém... O Matusalém ainda tá na internet, mano? Então, cara, ele tá vivendo assim, né? Arrumando treta com os outros. Mas ele sempre viviu assim. É esse aqui? Saiba toda a verdade de quem é Fabriziz? É? É esse? Isso. O Fabriziz chama Mr. Matusalém de canal fracassado. Caralho, sabe dessa treta não, mano. Conta da treta do Matusalém. Quando eu fiz esse vídeo, veio uma empurrada de gente do meio me abraçando, entendeu? Falando pra eu ficar calmo, porque ele arruma treta com geral. Usa o nome de quem tá dando certo pra se beneficiar, fazer visu. Tudo isso. Então, cara, eu não fiz, Caio, vídeo resposta nenhum, entendeu? Porque eu não ia mais ficar dando palco pra ele, entendeu? Aí juntou ele e aquele Patrick, entendeu? Quem é Patrick? Aquele Benedute. Patrick Benedute. Que já rumou... Ah, tá, Patrick. Pode crer, pode crer. Eu falo com ele no Instagram. É o Mr. Olimpia lá. E já rumou, porque ambos já rumam a treta com o Varo. É, falaram que eu saí, que eu falei mal da American Plus, mas não. Se vocês quiserem puxar até o vídeo que eu falo, todo o meu relato, que foi um dos últimos vídeos que eu fiz, assim, quando eu tava embora. Eu não falei mal da American Plus. No vídeo eu até agradeci, porque ficaram um ano comigo, tá? Eu não falei mal do produto. Eu falei mal do anabolismo, assim, que fez comigo, tá ligado? Que me deu... Pô, é, mas peraí. Mas peraí, é sinal que o anabolismo é bom, ué. Porque, tipo assim, vamos supor, o que faz da colateral ou não no anabolismo, cara? Tem vários fatores. Tipo assim, é a genética da pessoa, a quantidade de massa magra que a pessoa tem, a dose que a pessoa tá tomando. Agora, se a pessoa tá tendo muito colateral, é sinal que ela tá tomando dose acima do que ela deveria tá tomando. Basicamente é isso. Mano, você viu o último vídeo dele? Eu fui falar do Fabrizio e fiquei gordo, mano. Como assim, mano? Você acha? Fica os... Entendeu? É impressionante. Aí pegaram até um vereador da minha cidade que não é vereador, tá? Já vou chegar nesse ponto. Como assim pegaram o vereador que não é vereador? Calma, calma, calma. Não. É isso aí, isso que eu ouvi falar, mano. Do vereador que deu a esposa também. Ele não é vereador, tá? Ele vem anos se candidatando e nunca entrou, tá? Sempre falta pouco, mas nunca entra. Tipo agora, faltou 25 votos, 30 votos pra entrar. Ele nunca entra, tá? Nunca entrou. Então ele não é vereador. Sim, ele é dono de academia, mas vereador ele nunca foi. Entendeu? Ele nunca foi. E na cidade, cara, lá da minha cidade, ele faz inimizade com geral, tá ligado? Com geral, justamente por causa disso, entendeu? Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Comenta aí abaixo, mano. Vocês acharam que a escolha do Toguro foi correta? Escolheu o Fabrizis ao invés dos outros participantes? Quero ouvir a opinião de vocês, demorou? Tamo junto. Toguro. Toguro. Transcrição e Legendas Pedro Negri